Filomena Gonçalves, atriz lança farpas após afastamento de Festa é Festa. Filomena Gonçalves integrou a primeira temporada de Festa é Festa, da TVI, mas a sua personagem desapareceu da história sem qualquer explicação. É, ao que parece, nem sequer a atriz entende bem o que se passou. Nesta quinta-feira, 10 de março, Filomena Gonçalves marcou presença no programa à nossa tarde. Da RTP1, no âmbito da rubrica Quem Te Viu e Quem Te Vê. A determinada altura, Tânia Ribas de Oliveiras comentou, atualmente. Sei que estás na TVI. Prontamente, a atriz corrigiu a apresentadora, não. Tive uma participação, mas eles não perceberam muito bem o papel que me distribuíram e o papel acabou muito cedo, desapareceu. Recorde-se que Filomena Gonçalves interpretava a personagem Adelaide Festas, uma mulher viúva de quase 60 anos. Mãe de Jorge, Manoel Melo, e irmã de Fernando, Manoel Marques, que estava à beira de uma depressão por ter perdido o emprego em tempos de pandemia. Em junho de 2021, Filomena Gonçalves foi convidada de Manoel Luís Goxa no programa das Tardes da TVI. Para falar da sua participação na novela, e afirmou que o seu papel podia ajudar algumas pessoas que estivessem a passar por problemas semelhantes. As doenças mentais não têm de ser um tabu, afirmou, acrescentando ainda que esperava que a sua personagem desse uma volta para se juntar à animação dos colegas.